Consumo de bebida alcoólica depois do treino é extremamente comum e muitas vezes a galera não vê a hora de terminar o pedal, fazer o social e tomar aquela cervejinha gelada, principalmente se for em dias bem quentes. E a cerveja é uma fonte de carboidrato e o carboidrato é um nutriente importante para ser consumido depois do treino para reposição de energia e muitas pessoas acreditam que a cerveja seja uma boa opção. E é o que nós vamos ver no vídeo de hoje, quais são os efeitos da bebida alcoólica depois do treino. Olá pessoal, eu sou o Assu do canal Vida na Bike, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Falar sobre o consumo de bebida alcoólica depois do treino é um assunto que o pessoal já tem me pedido aqui no canal já faz algum tempo, principalmente porque é algo comum da rotina de muita gente, talvez a grande maioria. Eu, por exemplo, no meu grupo de pedal, nós costumamos sair ali por volta de 7, 7 e meia da manhã, dali 30 minutos já tem gente perguntando que horas que vai ser o social, ou seja, já está pensando ali na cerveja que vai tomar. Eu tenho no grupo ali um amigo, que não vou citar o nome dele, mas por mais que o pedal seja curto, ele leva uma mochila dentro da mochila e leva um saquinho de amêndoas para quê? Para ter o acompanhamento da cerveja. E se lá no meio do pedal, lá no meio da trilha, tiver um barzinho, tiver cerveja, o pessoal já está pegando a cervejinha ali e já está tomando. Então, assim, o pessoal gosta da cerveja, muitas vezes exagera na quantidade, mas será que isso é bom para o nosso organismo? O intuito do vídeo, gente, não é julgar, não é criticar ninguém, não é apavorar ninguém, mas deixar as pessoas cientes dos efeitos que o álcool traz para o nosso organismo, principalmente se ele foi ingerido depois do treino. Houve uma época que acreditava-se que a ingestão de bebida alcoólica depois do treino, ele ajudava, tanto na hidratação, quanto na reposição de energia. Mas hoje, os estudos indicam que o consumo da bebida alcoólica não traz efeito benéfico nenhum, muito pelo contrário. O consumo de bebida alcoólica vai afetar na síntese de proteína, que são responsáveis pela reconstrução das fibras musculares, ou seja, estão diretamente ligadas ao ganho de massa muscular, ao ganho de músculos. Causa uma deficiência grave em uma série de vitaminas, como por exemplo, na vitamina C, vitamina B1, B2, B6, B12, e todas essas vitaminas, elas são fundamentais para potencializar o ganho de massa muscular. E se o consumo de bebida alcoólica for em excesso, os danos podem ser ainda maiores, como por exemplo, causar uma desidratação, perda do equilíbrio, que para o ciclismo o equilíbrio é fundamental. E em relação a isso, eu quero abrir aqui um parênteses, por quê? Esse desequilíbrio causado pela ingestão de bebida alcoólica pode te colocar em risco, por quê? Porque você pode cair, e se for dentro da cidade, no trânsito, esse risco ainda vai ser muito maior. A ingestão de bebida alcoólica vai diminuir a força, vai prejudicar a resposta muscular e vai anular possíveis ganhos de desempenho. É retardada a recuperação muscular, uma vez que para que haja uma boa recuperação, é importante uma alimentação balanceada, uma boa hidratação, e esses efeitos são piores ainda para quem tem o objetivo de perder gordura corporal, para quem tem o objetivo de emagrecer. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar em relação a ingestão de bebida alcoólica é sobre o fígado. O nosso fígado, ele funciona como um filtro no nosso organismo, é ele que decide quais substâncias irão ficar e quais irão embora. E quando nós fazemos um treino, nós exigimos do nosso organismo, muitas vezes levando ao extremo, e o fígado também é muito exigido. E o álcool, ele diminui a capacidade do fígado de metabolizar essas substâncias, ou seja, a bebida alcoólica, ela satura ainda mais o nosso fígado. Então, gente, os últimos estudos têm mostrado que a ingestão de bebida alcoólica depois do treino, em quantidades nenhuma, trará bons resultados. E, a partir desse conhecimento, você decide o que é melhor. Então, essa foi a proposta do vídeo hoje, e eu fico por aqui. Até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!